E aí pessoal, beleza? Aqui Fernando Braseiro e este é o Retrogames BR 3x0, seguindo a nossa quarta parte da gameplay do Agro Battle do Nintendo 64. Agora vamos para o nosso quarto cenário, vamos desenvolver o que vai acontecer, cena 3, no caso o primeiro prólogo, first assignment, sei lá como é que é, não sei falar isso é, sabe que o meu inglês é made in Taubaté. Vamos para o cenário 3, agora está ali o Retro, o Dio, o Dio Medis e chegou a Leia, a Young Man, ela é uma cabeça do exército ali também nossa, e ela tem Valkyrias no time dela, que são guerreiras femininas, entre outros. Então assim, ela ajuda bastante, ela tem um poder bem bom com a lança, tanto na frente quanto atrás, eu prefiro deixar a Leia sempre recuada. Porque eu gosto de montar times fortes com a Leia e mais uns frontais interessantes, porque geralmente a gente tem muito mais gente para atacar pela frente do que pela retaguarda. Agora vamos, é o nome do exército, agora que é a parte legal aqui também, vamos apagar, vamos ver se vai, eu nem sei se vai caber o nome que eu queria botar, eu quero colocar o nome Play Históricos, será que vai caber o exército dos Play Históricos? Vamos lá. Opa, o Play não é com PH ou Esperto, é com L, como é que é o esqueminha, como é que é para H, aí, é o Play com L, Play, o H é maiúsculo, vai ficar bonito, vamos ver se vai caber, isso, estou, ai meu Deus, cadê o R, estou, Ah, não, Play História, então vai ser os Play Históricos, não coube todo o nome, os Play Históricos para homenagear nosso grupo aqui, nossa hashtag Play Históricos, vai ser os Play História. Tá, bueno, quebra o galho. Vamos ver agora como é que vai ser o próximo cenário. A divisão da Leia, o grupo dela, eu ainda não consegui mexer. Vamos ordenar isso durante o mapa. Tá, estamos solitos, temos um objetivo principal que está na nossa frente, mas tem dois acessos, uma esquerda pela direita com duas pontes. Tem um cenário, não lembro qual, se eu demorar para chegar eles destroem a ponte. Mas eu acredito que não é tão, tão cedo, eu acho que é mais, mais para frente, vai dificultar mesmo o jogo. Já vimos a nossa situação, né, o nosso mapinha. Agora vamos ver o que a gente consegue fazer. Já avisei que vai dar merda isso. Beleza, já estamos previamente alertados, tem duas bases inimigas de cada lado e a gente está solito. Não temos informação de voadores nem nada ainda no início, né. Às vezes eles avisam, quando tem um Tzinho boiando no mapa, tem tropas. Às vezes vem as legiões, né, com mais de um bonequinho de uma vez só. Vamos mandar o reto por aqui. Vamos organizar o time da Leia. Ó, o time da Leia está mal formatado. Vamos ver o que eu consigo fazer. Vamos fazer o seguinte. Eu vou remover, eu quero remover um... Como é que eu removo aqui? Poxa, aqui. Eu quero remover esse espadachinho aqui, ó. Temos um soldado aqui. E desse aqui, eu vou remover um arqueiro. Porque daí eu faço essa troca. Na verdade, eu podia ter trocado, né. Eu sou burro. Mas tudo bem. Agora no da Leia eu coloco um soldadinho. Na frente, para ele poder atacar. E no lateral que eu tirei, eu coloco um arqueiro. Agora está melhor, a disposição está melhor. Eu só vou organizar a formação do da Leia. Porque eu gosto de deixar a Leia na lateral, não no meio. Eu acho mais interessante, ó. Ainda aqui temos três de frente, ó. A Valkyria dela. Vou fazer... Agora eu acho que eu consigo fazer aquela troca, né. É que eu sou tonto, né. E essa aqui. Vamos trocar aqui, ó. Viu? Fica mais fácil de fazer a troca, viu. Precisava ter feito... Essa Valkyria aqui, ó. Ela ataca aqui, mas ela tem... Opa. Ah, tá, tá, tá. Entendi. Eu tenho que tirar eles primeiro. Aí, ó. Mas como eu gosto de fazer isso aqui, ó. Deixar mais arrumadinho, bonitinho. Agora eu vou fazer... Vou botar dois arqueirinhos aqui. E as Valkyrias atrás. Aí, olha aí. Que uma linda. O time do Dio acabou ficando mais forte, né. Porque as arqueirinhos são bons. Mas vou... Finalizei. Vamos carregar itens, né. Acho que o da Leia só não tem item pra... Uma emergência. Tenho duas frutinhas, já era. Tenho uma frutinha de estamina, já era. E era isso, Andilson. Vamos pro mapa agora. Vamos botar a Leia pra caminhar. É a primeira... A primeira campanha da Leia, né. Opa, não. Não é o que eu quero. É a Leia. Yes. A Leia já vai... Primeiro ela vai vir aqui pro centro. Depois ela vem pra cá. Vamos ver. O Ben. Cara, o Ben eu vou botar pra circular a nossa área aqui. Vai que brota alguma coisa. Beleza. Agora eu vou despachar a Ema. A Ema vai ajudar o time da Leia. Vem pra cá. E o Dio. Cara, o Dio eu vou deixar ele só dar uma caminhada pra cá. E aqui. Deu. Agora é deixar. Agora vamos ver se vai dar... Vai dar liga. Se alguém agacha algum item. Dificilmente a gente vai achar algum... Algum selvagem, algum monstro. Algum guerreiro desgarrado. Pra fazer parte do nosso time. Isso aí, geralmente, quando... A gente já venceu o mapa. E eu boto circular. Mas assim, ó. Você tá vendo que tá passando ali os dias, né? 14 horas. Agora vamos só as 15 horas. Às vezes demora uma semana pra achar os buraquinhos. As áreas acham buraquinhos. Mas eu repito, ó. Vale a pena. Vale a pena fazer essa circulação. Dar essa bandinha no mapa. Ó. A Ema já achou alguma coisa. Aquilo ali, equipamento de Valkyrie. Vale a pena dar essa circulada no mapa. Porque às vezes a gente acha uns personagens bem interessantes. Tem entre monstros e guerreiros. Ó. Olha, tem os ninjinhos, ó. Mais uma classe. Aqueles lá é o estocador, né? Que tem uma... Vou mirar no líder. Mas o líder tá pra trás. Então eles vão atacando da frente do líder. Como eu disse. Os da lateral, eles não obedecem muito, né? E os arqueiros, sim. E eles conseguem atacar o líder. Precisa reparar que aqui, ó. Dependendo do nível, né? Da diferença de nível entre um e outro. Até... Defesas. Até as guardas a gente consegue fazer. Beleza. Vamos ver se essa aqui tranquilamente. Se tivesse mais um... Um ataquezinho. Eu já matava aquele primeiro ninja da frente. Agora eles vão recuar. Ou eles vão pra fortaleza. Ou eles vão... Ó. Tão mirando na fortaleza. O reto vai catar eles agora. O Dio. O Dio tá aqui. Eu já vou mirar ela lá. Naquela unidade lá na frente, ó. Pra não atrapalhar... O retrô. Aí. Agora vai. Agora vai. Dar mais tocada nesses bonecos. Deixa... Deixa fluir. Porque eles não recuperaram com item nem nada. Ó. Menos o ninjinho. Menos o líder. Beleza. Ó. Talvez eu consiga eliminar a tropa toda agora. Ó. Me deu um crítico. Já era. Caiu a casa. Olha aí. Uma unidade inteira. Nossa. Olha aí. Duas rodadinhas. Todo mundo pegou experiência. Ainda não passamos de nível. Lembrando que a cada empate ou derrota. Ou mesmo que a gente vença e não mata ninguém. A gente vai ganhando um pontinho de experiência. Então nunca é em vão. Nenhuma luta é em vão aqui. Ó. A Leia chegou no lugar dela. Eu vou mirar a Leia nesse cara aqui. Porque a Ema vai catar ele primeiro. Tá aí. Dependendo da carruagem. Eu recuo a Ema. E a Leia vai lá e carca ele. Deixar as minas trabalhando. Aquilo ali é um ogro. O ogro ali é... Ele é... Eu não lembro se é ogro o nome dele. Mas ele é um monstrão. Ele é complicadinho. Porque ele ataca três vezes na posição que ele tá. Então de repente eu consigo fugir. Agora. Como eu dei um crítico e recuei ele. Não sei se ele ataca as três. Isso eu realmente não lembro. Mas eu sei que pelo menos duas vezes. Ele vai me golpear. Ele é forte assim no... Pra nível monstro assim. Mas ele não é muito útil no time. Eu não curto ele. Ó. Ele vai me atacar de novo. Eu não preciso atacar de novo. Porque agora eu só vou apanhar. Meu time todo já atacou. Então eu vou me retirar. Vou ganhar as experiências da vitória. Mas a minha... Meu pelotão recua. E ele vem assim. Vai ficar parado. A Leia tá vindo. E vai carcar ele agora. Ó. Ele vai virar de costas. Provavelmente vai fugir. Ó. Viu? Ah moleque. Ó. O reto já liberou uma parte. A Leia tá correndo. A Leia acho que vai dar de cara com uma outra unidade. Mas beleza. Aí ó. O domador chegou primeiro. O outro tava vazando. O domador e o hipogrifo. O hipogrifo também tem uma evolução. Né. Vamos mirar no líder. O que daí derrotando o líder. A tendência é não avançar. Aí que a... Aquele pelotãozinho não avança pra cima da nossa base. Então não perderemos por causa disso. Show de bola. Tá indo a nossa segunda rodadinha. Acho que aqui a gente não precisa nem pausar. Eu acho que só o hipogrifo ataque mais uma vez. É o time da Leia. Eu vou deixar a Leia tomar esse último dano aqui. Mas é só pra ela não recuar. Eles que recuem. Ora essa. Beleza. Vitória um ponto de experiência. O domador e o hipogrifo recuam. Esse mapinha é bem interessante aqui. Porque ele não é muito complexo. É dois caminhos possíveis. Ó. Eles tão vazando. Ó. O Mr. Bean achou alguma coisa. Agora vamos botar o Mr. Bean direto pra cá. Eu não lembro se ele... Eu acho que ele sobe o morro, né? Sobe o morro, Mr. Bean. Ó. Aí. Dio Madis contra o motor da... Que nomezinho. Pessoal, não esqueça de deixar o likezinho aí que estiver acompanhando. Ou quem nunca jogou o jogo e quiser deixar seu comentário. Ah, achei legal. Achei feio. Achei chato. Achei... Gosto de gráficos 3D. Última geração. Mande o feedback de vocês. Do game e da gameplay. Por favor. Quem tiver a oportunidade. Esse jogo é o Ogre Battle. Do Nintendo 64. Persons of Lorde Calibur. A história é bem bacana. A jogabilidade eu gosto. Porque aqui eu... Eu... Eu ordeno. E eles fazem. Só isso. É um jogo tático. Eu não preciso ficar... Tac, 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 tac. Ficar batendo no teclado. Não precisa ficar... Ah, tem aqui um botão. Ele tem que apertar mil vezes pra dar uma facada no monstro gigante. Não. Aqui eu ordeno. Faço um jogo tático. Lanço minhas tropas. Vou ganhando experiência. Vou recolhendo itens e tudo mais. Ó, o Retro já tá full power. Então vamos... Ok. Vamos mirar direto na próxima fortaleza. Agora a Ema... Ah, a Leia achei que ia pegar atravessado. Pegou de frente. Beleza. A Ema já deu um ruim neles. Assim que liberar a Ema... Eu já vou lançar lá pra outra unidade pra gente ficar... Metade do mapa a nosso favor. Acho que conseguimos levar essa unidade toda com a Leia agora. Pode ver o ataque mágico... Mas é mais fraquinho. Ó, ela dá mais dano na frente. Mas como ela tem a opção de atacar duas vezes, é melhor deixar lá atrás. Porque os soldadinhos na frente, eles são feitos pra atacar na frente. Eles só atacam lá atrás quando eu evoluir pra outro nível de cavaleiro e com uma espada adequada. Beleza. Cadê a Ema? Ema é a minha maga favorita. Agora a Leia é a minha guerreira. O Mr. Bean é o meu mago. E o Dius e o Retro são... Os frontais ali. São os carro-chefe. Não sei como é o nome dos caras que atacam na frente. Agora vamos finalizar aqui esse ogro. Eu não peguei o nome do ogro. Já era, mas... Ah, eu acho que vai render mais uma rodada ainda. Não, acho que não conseguimos finalizar ele dessa vez só. Como ele... Ah, ainda defendeu. Oh, soldadinhos, foi boa. Como a gente já tá, ainda tá no... Pegando ele por trás, né? Ele tá dando fuga, ele tá fugindo. A formação dele ficou ao contrário. Então ele tá atrás. Atrás ele só dá um ataque. Aquele lá é interessante quando ele tá na frente. Dá três ataques na posição. Sobrou três de vida. Ganhamos um pontinho de experiência. Tá bom, valeu. Achamos aqui uma frutinha. E aquela equipe vai pro saco rapidinho. O Diomedes tá pegando um motoda na fuga. Ele também acho que... Não, ele tá com a equipe inteira ainda. Ele tá... é cagão. Cagão, cagão. Mas esse aqui, ó. Tem uns ataques... O meu... O meu samurãizinho tem um ataque bem poderoso. Ele deu 18 de dano. Apesar que os magos tem pouca resistência, né? Ataque físico. Os ataques mágicos deles é bem interessante, ó. Tá quase levando minha arqueirinha. Tô com 47 de vida. Essa rodada acho que eu finalizo. Aí, beleza. Agora o Dio. Vou deixar ele lá na fortaleza. Ó, muitos níveis pegando. Isso é importante. Futuramente a gente consegue trocar de classe. Isso é uma parte interessante do jogo. Pode ter várias classes. O mesmo soldadinho pode evoluir... Pra várias classes. Só que daí à medida que ele troca... Na experiência que ele vai pegando... E habilidades... Ele pode evoluir pra um nível e... Depois não voltar pra... Ir pra aquele nível novamente. Pode só seguir uma outra linha. Aqui vai pra samurai. Dificilmente a gente volta pra lanceiro. E cavaleiro normal também. Tudo mais. Beleza. O Dio vai descansar um pouquinho dessa ideia ali. O Mr. Bean também vai descansar um pouquinho dessa ideia. Aqui o que que é? É mercado? Mercado não vou comprar nada no mercadinho. Vamos lá. Vamos ver quem chega primeiro. Se é a Leia, a Ema... Ou reto. A Ema tá com... Tá com bandeirinha meia vermelha. Meio vermelha. Vamos usar a frutinha aqui. Deixar a estamina. Porque a estamina... Ela não é só cansada. Ela não é só... Ah, bonequinho cansou vai dormir. Não. Os ataques começam a ficar mais fracos também. Isso a gente tem que observar também. Quanto mais... Cansado tá boneco. Mais dano ele toma. E mais fraco o ataque que ele lança. Então a estamina é um fator importante também. Futuramente você vai ter uma frutinha amarela. Que ela recupera a estamina total. Então ela é um pouquinho mais cara. Mas quanto vocês vão ganhando dinheirinho. Vendam também quando fizerem. Dá pra trocar equipamentos. Depois nós vamos dar uma... Olhadinha no nosso geral de equipamentos. Os itens e tudo mais. Vendam os itens. Compram se necessário algum. Mas deixem sempre... Frutas compradas. Isso é muito importante. Isso aqui é a equipe da EMA, né? Beleza. Os soldadinhos de feijão aqui. Rapidinho vão cair. A vantagem é que independente da posição. Os soldadinhos... Eu chamo soldadinho de feijão, né? Soldadinho de feijão ele só ataca uma vez. Você pode estar na frente em qualquer posição. No meio em qualquer posição. E no fundo em qualquer posição. É só uma vez. O mago ele ataca duas vezes. Se ele estiver lá na retaguarda. Então a princípio aqui eu vou... Não vou tomar mais dano. Viu? Eles não tem mais... Eles formatam os times de uma maneira que fica estranho, né? Pra facilitar. Início de jogo é pra facilitar. Depois tem gente que ataca por área. Então dependendo do mago ele pega todo o teu time. Ele ataca todos. E daí encaspa o bagulho. Porque se botarem o atacante muito forte na frente. E o mago forte atrás. Complicou. Ao longo do jogo a gente pode pegar uns livros bem interessantes também. Que é o livro que determina a magia. Tem livros elementais, né? Livro do fogo. Livro da água. Enfim. Daí ele faz um especial dependendo daquele tipo. E tem livros mais avançados lá que fazem ataque por área também. Olha aí. Já achou um capacetezinho de estocador. Vamos mandar ela aqui pra fortaleza. A Ema. Eu já vou mirar ela na unidade. Pra facilitar. Aqui temos bastante... Muitos adversários aqui. O Dio já praticamente tá recuperado. Vamos mandar ele pra essa fortaleza aqui também. Ah, o nosso lado aqui tá tranquilo. O Mr. Bean tá aqui. Assim que a Leia vier pra cá. O Mr. Bean também vai pro outro. E tamo livres. Tamo... Beleza. Ó. A Ema catou o mago de novo. Essa equipe é uma equipe boa. Eles só dão uma rodada de dano. Uma possibilidade de três, né? Já eliminamos um. Soldadinho de feijão tá indo pro saco já. Dependendo de quanto a gente conseguir tirar do mago agora. Acho que a gente de repente consegue finalizar a equipe toda. Tamo bem de vida, né? Não tomamos muitos danos. Aí tem um crítico ainda pra facilitar. Beleza. Devamos uma equipe toda. A equipe da Ema tá poderosa. Ó. Quase todo mundo pegou nível. Só a arqueirinha nova não pegou. Isso aí é importante. Todo mundo... É bom não variar muito... De time pra time, né? Ficar trocando de time pra time. E daí a gente consegue evoluir todos ao mesmo tempo. Vamos mover aqui para o... A fortaleza. Descansa um pouquinho, Ema. O Retro tá aqui. O Retro deve tá cansado, né? Não. Tá de boas. De boas na laguza. Vou botar todo o meu time na frente da fortaleza ali. Quebrar eles tudo a pau. Pra poder... Não ter aquele ruim, né? Ficar perdendo, perdendo. Demorar muito pra dar no... No big boss. Daí finalizando o mapa aqui. Eu já vou pra... Pra tela. Pra gente começar a ver quem pode trocar de classe. Se alguém já pode trocar de classe. Melhorar alguns equipamentos. Principalmente pro Retro, né? Ele tá com a espadinha padrão, ó. Reparem a espadinha do soldadinho e a do Retro. É a mesma. É a espada básica. A espada quase de treinamento. Então, ela não nos favorece. Tem espadas que tem poderes, né? Se o Retro for pra trás, ele lança raio, bola de fogo. Até cura os amigos, dependendo da espada. E, claro, aumenta o dano também. Ao longo do jogo, nós vamos trombando com espadas bem legais. A Emma já capturou aqui. Aqui é a bruxa. Tá vendo o chapéuzinho da bruxa? Se algum personagem nosso morreu, eu vou aqui com a tropa do que morreu e revivo ele. Daí é interessante pra gente. Agora, se eu finalizo o mapa e esse cara tá morto, ele pode virar um fantasma ou um zumbi. Geralmente, ele vira zumbi. É o mais... O padrão morreu e virou zumbi. É um negócio legal, né? Interessante pra gente não desperdiçar um personagem. Ó, o Retro, ele tá cercado, literalmente. Tem um por cima e outro por baixo. Mas, como eu tô paradinho ali, tô recuperando a minha estamina e minha vida. Temos aqui um ninja. Aqui ele é um goblin, se não me engano. Um gremlin. Acho que é um gremlin. Ele lança uns ataques e não dá muito dano, mas é chatinho. Ele dá pra achar bastante ao longo do jogo também. Ele tem, ó, ele tem ataquezinhos que faz dormir, ó. Diminuiu o poder. Mas ele também pode fazer dormir e ficar paralisado. E é difícil de acertar ele. Ele, geralmente, ele tem uma esquiva boa. Ó, já dei danos em todos. Eu não preciso tomar esses dois danos e ficar na fortaleza. Eu prefiro recuar. Já matei o mesmo, ganhei a experiência. Eu recuo e vou quebrar a cara dele de novo. Até porque o Dio tá chegando ali, ó. O Dio tá chegando. Já vai me dar um help. A Ema, como é que tá? Ó, deixar o Mr. Bean descansar. A Ema vem pra cá. A Ema é um time forte. Então, ela não... Não precisa me preocupar muito com ela. Ó, eles estão fugindo, ó. Eu só não... Ó, eles recuperaram, ó. Eles foram tomados pelo inimigo esse fortaleza aqui de novo. Mas agora eu peguei eles na retaguarda, né? Na fuga. O dragãozinho foi pra trás. Esse dragãozinho foi pra trás. Ele dá um ataque meio mágico. Mas... Ele ainda é fraquinho, né? Ele é um dragão elemental já. Ele é da terra, né? Não é o amarelinho. O amarelinho é o bebê. Opa! Todo mundo pegou nível. Muito importante. O time do retro, sim, eu recomendo dar sempre uma alternada. Porque senão ele vai ficar muito roubado, né? Só ele de... De muito forte. Aí, ó. O Mr. Bean recuperou aqui. Vai descansar o Mr. Bean. O Jill tá cansado. Tá cansado, né? A Jill vai descansar aqui. O retro... O retro... O retro tá com gás. Então vamos pegar essa unidade aqui. Antes que dê fuga. Ó. A Khan... Como é que é? A Khanot foi recuperada, restaurada. Enfim. O Jill vai descansar. A Ema... A Ema vai... Vai trabalhar bem disso. A Ema vai... Vai vir pra cá, já direto. E agora a gente vai começar a empilhar nosso time. Deixar o... O Bean. Mr. Bean. E o Jill Madis descansar um pouquinho ali. Vamos enfileirar todo mundo na frente do boss ali. Que é uma Valkyria normal. Então não... Não será dificultoso. Vamos finalizar. A ideia também é a gente não matar o líder logo de cara, né? Vou tentar matar todo mundo em volta e por último o líder. Às vezes é difícil. Essa é a única... Única questão do jogo que... Que eu não... Não me dá... Não... Como é que eu vou dizer? Que eu não curti. Vamos dizer assim. Não é que é ruim. Não é que eu não curti. Porque... Tu manda em tudo, tudo, tudo. Mas na hora do ataque tu não consegue direcionar o ataque pra quem tu quer. Tu dá só a sugestão. Ataco mais forte, mais fraco, líder ou autônomo. Mas dependendo da posição tu não consegue atacar todo mundo, o personagem que tu quer. Por exemplo, se o líder tá bem na frente, no canto direito, o teu frontal da direita vai acabar atacando ele. Porque ele não mira lá pro da esquerda. O campo de ataque dele é limitado. Então... Tá sem essa. Mas não posso reclamar. É um dos meus jogos favoritos de RPG. Assim ó, três RPGs que eu... Que até uma volta de mim o Mario que me pergunta assim. Ah, qual é o teu RPG favorito? Este. Ogro Battle 64 Persons of Lordly Caliber. Breath of Fire 4. Eu quero trazer pro canal aqui também. Depois que eu finalizar essa série aqui, talvez eu traga ele. E Fantasy Star 4 do Mega Drive. Que eu também quero trazer essa série aqui no canal. O Fantasy Star 2 do Mega Drive, ele também é muito bom. Mas ele é muito difícil, muito longo e demorado. Então pro canal, de repente, seria complicado de trazer. Porque esse sim, tu tem que remar muito. Pegando experiências, perder... Se você ficasse umas três horas de início de jogo pra te poder render alguma coisa. Senão tu morre muito rápido. E ele tem uma história... Nossa, a história é muito triste. É muito boa. É muito boa. Mas é triste o final do Fantasy Star 2. O Fantasy Star 4, ele tem essa melancolia. Mas ele é mais felizinho. Se é que dá pra falar assim. Então o Fantasy Star 4 me agrada porque eu gosto de final feliz. Sou aquele player que gosta de vitória no final. Não vou dar spoilers, né? Quem quiser saber o final aqui, procure. Ou baixo um detonado. Eu só consigo jogar o Fantasy Star com um detonado do lado. Breath of Fire é outro. O Ogre Mata eu consigo render sem um detonado. Porque ele é mais linear. Tu joga no mapa, ganha. Deu. Tu joga no mapa, ganha. Deu. O Breath of Fire do Fantasy Star 4 tem aqueles RPG mais padrão, né? Mais clássicos. Tu tem que andar pelo mapa, fazer missões e piriri, pororó. Então, é o meu estilo da juventude, né? A juventude era jogando RPGs. Apesar que os Fantasy Star eu só fui conhecer quando eu consegui um PC. Pra jogar no emulador. Era muito difícil aqui no Grande Sul. Aqui na minha cidade, em Gravataí, né? Pra começar a achar jogo original de Mega Drive. Isso aí era lenda. Nunca tinha visto. E jogo diferente. Só achar Mortal Kombat. Mortal Kombat. O futebolzinho. Um negocinho. Um futebolzinho podre ainda. O mais legal era o FIFA. O International Super Star Soccer eu fui achar numa locadora, né? Comic Zone. Que é um baita jogo de Mega Drive. Também só achei em locadora. Ó. Efeminete. Efeminete é o nome da Valkyria que manda aqui, ó. Revoluções Armadas? Sim. O tempo está acabando para a família real. Os nobres têm que parar de viver confortáveis. Vai acabar. Vai acabar essa... A mamata tá ok? Só então resolvendo a violência. Você envolveu inocentes nessa disputa? Acho que eles são mais pacifistas. Como é que é? Alguma coisa assim. Isso é uma revolução. Os sacrifícios são necessários. Não sei o que. Da ignorância. Não sei o que. Tá. I'll kill you. Ah, agora... Agora... Essa parte eu gostei, rapaz. Meteu na violência. Eu vou mirar sempre no mais fraco. Wicked. Para tentar não matar o líder de cara. Se eu conseguir matar o pessoal das laterais, já ganho uma experiência extra. Eu não posso matar o líder logo de cara. Isso me atrapalha. Ai. Ai, acho que um eu levo. Um eu levo. Ai. Um. Um. Ai. Não vou nem continuar. Porque eu tenho muito pouca barrinha. Aquela barrinha vermelha lá em cima. Se ela enchesse de novo, eu podia usar o poder da minha pedra elemental. Mas como a batalha vai ser curta, né? E o dano é pouco. Eu prefiro recuar. Já matei um. Ganhei nova experiência. O retro já ganhou nível. Então eu recuo. A próxima unidade vai. Dá um pau neles. E assim por diante. Até a gente conseguir levar esse mapa. Eu acho que a Ema deve chegar primeiro. Vamos ver a fila. Vamos ver a fila. Essa aqui é a parte boa. Amontoar eles tudo lá. Para não dar tempo. Quanto mais eles demoram para chegar. Como eles estão na fortaleza. Mas a equipe inimiga vai se recuperando, né? Então a ideia é. Mandem todo mundo junto. Para a gente fazer um arrastão para cima deles. Acho que de repente mais uns dois eu consigo levar. Aqui as arqueirinhas. E o soldadinho da frente já cai agora. Se eu conseguir levar as arqueiras melhor. A próxima equipe leva só o líder. Ai. Meu crítico. Um já foi. Dois já foi. Beleza. Eu vou até deixar dar um dano aqui na líder. Só para... Olha ali, rapaz. Defendeu. Que sacanagem. Descudir. Agora é só a líder. Agora não tem mistério. Pegamos toda a experiência que tinha disponível. Agora é só. Cargar com a líder. Agora a gente só acompanha e vê quem é que vai chegar primeiro. Na corrida pela líder. Acho que é a Leia. Olha a Leia. Primeira. Primeira campanha da Leia. Ela vai derrotar a líder. Olha aí quem diria. Viu? Come on. Efeminete. Sozinha. Contra a trupe da Leia. Não preciso ordenar ninguém. Porque já está... Só tem um para atacar. Olha. Acho que eu consigo levar nessa rodada. 50 de vida. 44. Vamos ver quanto ela fica. 30. É difícil. Mas de repente a gente consegue levar ela ainda. Se ela não defender. Eu não tenho ninguém que ataca 3 vezes. Olha ali rapaz. Ataque combinado. Que bacana. Foi fraco. Mas foi bacana. Meu ataque combinado foi legal pelo menos. Isso também é espontâneo. A gente não consegue controlar. Você tem um coração puro. Nobre coração. Cuidado. Não seja desencorajado pela verdade do seu coração. Oh morri. Oh. Ai rapaz. Que... Eu adoro esse jogo. Ah. Toma banho. Ó. Venceu. Agora vamos. Os fogos de artifício. Liga os fogos. Piu. Piu. Tanta linha de comemoração também. Os fogos de artifício. Congratulation. Temos um monte de soldadinho. E a Balti Spear. Spear é a lança. Agora vou ver a questão de equipamentos. Pra ver. Deixar eles tinindo para o próximo cenário. Oh. O Hugo. The Tatican. Vai falar comigo. Retro. We have new... Temos novas ordens. Ah. They are... Não sei. Não entendi muito bem. Tem dois lugares. Ah. E ainda segundo isso. Sou a Cenobian Border. Tá. Um lugar eu acho que é onde tá o Mil. E o outro. É... Onde estão os revolucionários. Então pelo que eu entendi. O do Sul. Não tá o... O príncipe. Então vamos. Acho que o melhor é ir pra cima. Né? Se isso foi isso que eu entendi. Sabe? Meu inglês é... É muito very good. My English is very pobre. Ó. Vamos ver. Eu acredito que vai me dar duas opções. Ah. Ó. Isso. Aqui é só uma luta. E aqui é onde tá o príncipe. Mas... Ah. Deixa eu ver. Vou organizar... Organize screen. Vamos ver qual é a situação aqui. Se eu posso mudar alguém de classe. Class command. Deixa eu ver onde é que eu vou. Eu não lembro qual é aqui. Acho que é na... Aqui ó. Change class. Vamos ver se tem alguém disponível pra mudar de classe. O Retro não pode, né? Meu soldadinho não tem ainda. Ó. Ele pode virar um mago. Mago eu só tenho um. Mas eu não quero. Vamos ver o Robins. Vamos ver o Ralph. Ralph também só pode virar um mago. A Arqueira Vega. Ela pode virar uma mago. Ah, uma Healer. Uma Healer é interessante. Eu vou fazer. Eu não tenho nenhuma mesmo. Pode reparar que ela ainda pode voltar a ser Arqueira. Então, dependendo da experiência que ela vai pegando. Ela pode não voltar pra essa classe. Eu não sou muito fã de Arqueiro. Os Arqueiros acabam sendo fracos. Ó. Pra se transformar nessa classe. Tá vendo lá o Bai? Tá no vestidinho. Eu não tenho nem estoque. Então, eu tenho que gastar 80 dinheiros. Gastei 80 dinheiros. A Bárbara virou uma Maga. Agora o time do Retro. Tá interessante. Soldadinhos. Uma Healer. E a Maga. Eu vou dar menos dano. Mas é muito dificilmente eu vou acabar morrendo. A Constance não pode virar nada. Ela é muito fraquinha ainda. Vamos ver se é algum dos soldadinhos. O Jay. O Jay não pode virar nada. É muito fraquinha ainda. A equipe da Ema é estranha. Ela é uma equipe tão boa. Mas ninguém pode mudar de classe. Ó. Eu tenho um Barbar. Eu não tenho nenhum Bárbaro. Ah, não. Eu tenho sim. Ó, o Bin é um Bárbaro. O Bin lutou pouco. Ó. Ele nem poderia mais ser um Bárbaro. Se ele fosse um soldadinho. Pelo status dele. Mas, além dele, eu não vou felixer. Aqui é um Fighter. Beleza. Não vou alterar ninguém aqui. O time da Leia. Provavelmente ninguém vai mudar. Porque é um time novo, né? Pegou pouca experiência. Ó. Essa Valkyrie pode virar Arqueira. Mas eu curto mais a Valkyrie do que a Arqueira. Pelo poderio de usar Lança, né? Essa filha eu nem vou olhar. O Samurai. Ó, o Samurai nem poderia ser Samurai. Mas, rapaz, tá doido. Deixa aqui o meu bonequinho. Beleza. O time do Retro, que é o time mais forte. A gente já conseguiu mudar alguém de classe. Agora eu vou ver a questão de equipamento. Equipe item. Vamos ver o Retro. Eu quero ver se o Retro tem uma espadinha boa. Tem só a Short. A Bout. A Bout Sword. Ó. Aumentou meu dano. Aumentou meu dano. Pode ver ali. Ó. Tudo que ficou azulzinho. Aumento o dano. Strong e inteligência. Beleza. Bout Sword. Plate Mail. Não faz diferença. Vai continuar. Essa Blue Sasha ali. É a faixa azul dele. Eu não posso mexer. Ó. Não faz diferença. Capacete. Não faz diferença. Aqui arma duas. A gente já tem alguma coisa. Ó. Essa Shine. Qual que é? Deixa eu comentar. Aqui ó. Cloth Armor. Essa aqui é do Samurai. Já equipei nele também. Vamos ver a Ema. Ó. A Ema. Ela tem. Essa aqui é a Ema, né? Ó. Tem um arco ali. Como é que é o nome desse treco aqui? Um cajado mais forte. Deixar o cajado mais forte pra ela também. Afinal de contas. Ela que é a chefa do bagulho. No mais não temos nada que mude. Ó o chapéuzinho de Samurai aqui ó. Dá pra equipar em alguém também. Mas não. Não vou mexer. Quem mais eu posso trocar? O Mago. O Mago tem alguma roupa. A roupa. A roupa do mágico. Beleza. Vou aumentar o Mr. Bean. Ó. O Willy. Ele é um Berserker. Tem um itemzinho que melhore. Não dá nada que melhore. Agora vamos ver a Leia. A Leia. Ela tem uma Balth Sword. Não. Ela tem só uma Spear. A Balth Sword é o melhor. Recomendo sempre deixar pros capitães né. Tem de melhor. Deixar pra eles. O Conan. Tá tudo. Tá tudo em dia. Beleza. Já temos. A função. De. Classe. De equipamento. Tudo em dia. Aqui ó. Vamos ver aqui ó. Item comandos. Eu posso vender né. Ó. Os itens. Como é que era pra vender? Não era pra remover. Queria vender. Como é que eu vendo os itens mesmo. Item comandos. Aqui ó. Ó. Remove item. Eu não lembro como é que faz pra vender. Não precisa não remover aqui ó. Bastard. Eu vou pegar alguma coisa que eu não vou usar. Aqui essa garrinha. Ah tá. Aqui é pra remover do bonequinho. Eu quero vender. Como é que é? Short. Sell item. É no lixinho né. Tá vendo? Dá ali o preço ó. O que vocês não forem usar. Eu recomendo sempre vender. Ah por quê? Porque é bom vender. A gente vai recebendo dinheiro. E claro. Eu tenho pouco item. Pouca classe. Quanto mais eu vender. Mais eu vou ganhando coisas. E assim por diante. É um RPG né. A gente lida com essa parte econômica também. Vou voltar para o mapa. E é isso pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse terceiro cenário. Em breve vamos tentar resgatar o Humil. E vamos ver o que o mapa nos dispõe. Certo? Muito obrigado pela atenção. Obrigado a todo mundo que está acompanhando a série do Ogro Battle. Persons of Lordly Calibur do Nintendo 64. É um jogo que eu sou muito fã. Agradeço demais quem acompanhou. Muito provavelmente isso aqui é uma estreia. Então quem apareceu na estreia. Meu muito obrigado. Quem tem aparecido depois. Obrigado também. Não custa nada. Quer deixar o like ou dislike. Não tem problema. Acompanhou. Curtiu. O feedback é por conta de vocês. Muito obrigado. Já falei demais. E até a próxima. Tchau.